Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não conhece, meu nome é Verônica e nesse canal eu falo sobre Estados Unidos, vida americana, carreira nos Estados Unidos, estudo, intercâmbio, enfim. Mas hoje o assunto é sobre diplomas americanos. Eu queria fazer, assim, um apanhado e explicar os diferentes tipos de diplomas que existem aqui nos Estados Unidos, né, os níveis acadêmicos, etc. Porque essa semana teve um vídeo aqui sobre como se atua nos Estados Unidos, onde eu não precisei entrar nesse assunto de faculdade, diplomas, validação, etc. Mas semana que vem começam as profissões regulamentadas, que eu vou precisar falar disso e eu quero poder só mencionar e ter esse vídeo aqui como explicação dos pormenores de cada diploma. Começar por já diferenciando um termo acadêmico aqui nos Estados Unidos, que faz confusão com termos que a gente usa no Brasil, que é graduate. No Brasil, quando a gente fala que fez o bacharel, a gente fala que fez a graduação. Eu tenho um diploma de graduação, né, o bacharel. E aqui, graduate, significa nível de mestrado, nível de doutorado, enfim, é graduate school. Quando a gente fala de bacharés e outros tipos de diploma abaixo do mestrado, a gente tá falando do undergraduate. Então, graduação, undergraduate, tá bom? Então, só essa primeira diferença, porque eu sei que quando você vai num site de uma universidade americana, é confuso, né, porque tem um monte de nome e a gente acaba se confundindo na hora de pesquisar. Mas agora falando dos diplomas em si, eu vou tentar ir numa escadinha pra poder ficar mais fácil de entender. Começando, a gente tem os diplomas e certificates. Diploma, que é a palavra, não significa o papel que você recebe quando se forma. O diploma e o certificate, eles vão ser programas de curta duração, geralmente, que não tem um nível acadêmico, né, não é um diploma, definição Brasil, tá, não é uma graduação, são cursos de curto prazo e são cursos de certificado. Eles não têm um peso de um degree. O diploma, no inglês, é degree. Então, eles não têm um peso de um degree. O que acontece com os certificados é que, dependendo da universidade que você vai, dependendo da faculdade que você está estudando, eles têm o stackable certificate, que stackable é como se fosse algo que você pode empilhar, né, e por que que eles chamam esses certificados assim? Porque, por exemplo, certificado, você tem que fazer cinco matérias. Só que essas cinco matérias, elas são matérias que também fazem parte da grade curricular do tecnólogo. Então, você faz o certificado, dependendo da duração do certificado, você pode até conseguir um OPT, né, que é uma permissão de trabalho pra estudante, e aí, se você quiser voltar pra faculdade, você vai e faz um tecnólogo, que você vai usar isso que você já cursou e vai só fazer as matérias pra complementar, pra poder completar as horas pra esse tecnólogo. Então, esses são os stackable certificates, são certificados que você consegue aproveitar, né, porque é parte de um diploma. Agora, também existem certificados que eles são non-credits, ou seja, eles não têm crédito acadêmico, as matérias não vão conseguir ser transferidas pra um diploma, então, preste muita atenção quando você for se inscrever, se é um continuing education certificado, sabe, é um certificado mais livre, um certificado non-credit, não... que as matérias não são consideradas acadêmicas porque não tem como transferir pra um diploma. Uma coisa que é importante ressaltar é que nem todo certificado em toda faculdade vai poder trazer, aceitar estudantes internacionais. Ah, Verônica, mas a universidade aceita estudante internacional. É, mas às vezes ela aceita pra graduação e pra diplomas, né, pra degrees, e não pra certificados, então sempre verifique com a faculdade. Próximo degrau da nossa escadinha é o Associate's Degree. O Associate's Degree, ele tem duração geral, assim, de dois anos, e ele equivale, equivale, entre aspas, ao tecnólogo. E por que as aspas? Porque o tecnólogo no Brasil, ele é considerado graduação. Até onde eu sei, a última vez que eu pesquisei, um tecnólogo no Brasil te dá permissão de entrar no mestrado, né? Aqui não. Esse tecnólogo daqui, ele é dois anos, ele é um Associate's Degree. Ele não equivale a uma graduação, um bacharel, de forma nenhuma. Esse Associate's Degree, ele pode ter uma vibe mais profissionalizante, mais completa, que depois de dois anos você não precisa fazer mais nada, ou um Associate's Degree, mais com foco naquelas matérias iniciais do bacharel e tal, que você faz ali, se você quiser transferir pra uma universidade, depois você transfere. Mas o Associate's Degree dura dois anos, ou 90 créditos, depende do quão rápido você cursa eles. E diferente do tecnólogo do Brasil, não é, não concede nível acadêmico, você não pode pegar um Associate's e ir pra um mestrado aqui nos Estados Unidos. O próximo degrau é do bacharel, que é o Bachelor's Degree. Não tem muito mistério, é basicamente o bacharel do Brasil. A diferença é que aqui a gente tem Majors e Minors. Você pode, por exemplo, quer estudar jornalismo. Eu quero ser jornalista, então eu vou fazer um Bachelor in Journalism, né, um bacharel em jornalismo. Porém, nossa, como eu gosto de História da Arte, né, queria estudar um pouquinho. Ou então eu pretendo ser jornalista de História da Arte, isso existe? Enfim, fui dar exemplo e me embaranei. Então eu posso fazer um Minor in Art History, ou seja, um Minor em História da Arte. O Minor é como se fosse um mini bacharel enquanto você estuda o bacharel. Continua sendo um diploma, tá? Diploma, bacharel, com Major in Journalism e Minor em História da Arte. Mas você acaba tendo duas especialidades, sabe? Não sei se eu estou me fazendo entender. Enfim, não importa muito. O que importa é saber que o Bachelor é o bacharel do Brasil e que é o visto no Brasil como o nível de graduação, né, que aqui é o Undergraduate Degree. Pulando escadinha e indo para a Graduate School, a gente tem os mestrados, né, que são os Master's Degree, que vão durar aí dependendo, mas vão gerar uns dois anos. E aí a gente tem o que é, assim, a grande diferença em relação ao Brasil, que é os Doctorate Degrees. Os diplomas de doutorado, eles aqui, eles acabam sendo o que muito curso no Brasil é em relação ao bacharel. Ah, antes de falar o que eu vou falar, sempre vale reforçar que se você vier trabalhar aqui, você vai ter que fazer a equivalência do diploma. E, obviamente, que nenhum curso no Brasil é igual ao outro, então, talvez o seu diploma, sei lá, de nutricionista não tenha a equivalência igual ao diploma, sei lá, da minha prima, que também é nutricionista. Então, assim, vou falar aqui no geral, mas cada caso sempre é um caso nessa questão de se mudar e de mudar de profissão, enfim. Mas, enfim, no geral, o meu diploma de medicina é um bacharel no Brasil, e quando eu fiz a equivalência do diploma, ele foi considerado um Doctorate Degree in Medicine. Por quê? Os Estados Unidos, eles não têm um bacharel em medicina. Não existe essa profissão médico com bacharel. Dentro desses diplomas de doutorado, a gente tem dois tipos. A gente vai ter o focado em academic, né, focado em pesquisa, que é o PHD em bolinhas, né, o PHD em alguma coisa. E a gente tem os doutorados profissionalizantes, que vai entrar ali a Law School, que é o de direito, vai entrar aí a Medical School, que é para ser médico, vai entrar aí quem quer ser psicólogo, quem quer ser um monte de coisa. Uma renda de profissão de saúde aqui no Brasil é bacharel, aqui você precisa ir para a Doctorate School, você precisa conseguir um diploma de doutorado. Porém, quando eu falo em diploma de doutorado, você não necessariamente, em todas as profissões, vai precisar fazer o bacharel, quatro anos, vai fazer o doutorado. Não. Porque existem programas de doutorado em certas, em algumas profissões, que você, caso você estivesse começando seus estudos aqui do zero, você poderia fazer os requisitos e já aplicar, ou você entraria num programa combinado, enfim, varia muito de programa para programa. Mas acho que a grande diferença do doutorado aqui é essa questão de ter doutorado profissionalizante e doutorado mais para a Academex, mais para lecionar, mais para doutor, mais para PHD mesmo. Então, essa é uma grande diferença. Mas é isso. Semana que vem vai ter vídeo aqui sobre como transferir sua profissão de direito de advogado para cá para os Estados Unidos, e tem outras profissões vindo nesse mês. Eu vou falar de algumas outras também da área da saúde. E se vocês gostarem, talvez virem um quadro fixo aqui no canal. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram. E vai ver outros vídeos. Esse canal está cheio de vídeo aqui para você e eu espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.